Boa noite a todos. Eu sou Marícia, diretora pedagógica do Colégio Farroupilha. Há alguns anos nós temos um programa que realizamos no colégio, que se denomina Cuidar é Básico. São ciclos de palestras voltadas às áreas de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Nós tivemos, em função da pandemia, no último mês de maio, nós tivemos uma palestra. De fato, nós testamos essa modalidade que sempre aconteceu no modelo presencial, nós testamos no modelo virtual. E pelo sucesso que tivemos no mês de maio, agora estamos enfatizando e trazendo, especialmente para os pais da educação infantil, uma palestra voltada para a questão do desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, primeiro quero também deixar, trazer uma novidade que nós criamos nesses dois últimos dias. Eu acho que todos os pais da educação infantil, ou pelo menos a maioria, já teve conhecimento. Foi uma atividade, um reencontro, né? Com todos os cuidados possíveis. Um reencontro que ocorreu ontem no estacionamento do colégio, onde as professoras puderam, pelo menos, matar um pouquinho dessa saudade. Eu quero me solidarizar com todas as mães e os pais de crianças muito pequenas, por todo o momento que nós estamos vivendo. Sabemos que essas crianças têm muita energia. Eu tenho conversado com muitas famílias e compartilhado, enfim, são muitas preocupações, pensando já a possibilidade de retorno às aulas, né? Mas também avaliando esse período de pandemia, avaliando tudo que nós estamos desenvolvendo e fazendo na escola, para que este momento passe da melhor forma possível, que todos fiquem bem e estejam bem, né? Então, sabemos que essa energia é intensa, e por isso nós pensamos em trazer, nessa noite, uma palestra voltada para o desenvolvimento, a importância do desenvolvimento, né? Na área da educação, nós estudamos muito sobre essa primeira infância, que, segundo muitos estudiosos, é a parte mais importante do desenvolvimento de qualquer ser humano. E nós estamos distantes dos nossos alunos. Muitas das questões relacionadas ao desenvolvimento, ah, tira a fralda da criança, tira o bico, nasce o primeiro dentinho, o que está comendo, o que não está comendo, eram rotinas que nós tínhamos dentro da nossa escola. E nós ajudávamos muito as famílias com relação a essas observações muito peculiares da primeira infância, e fazíamos muitas parcerias, no sentido de ajudar essa família na melhor condução desse processo. E, infelizmente, com a função do distanciamento social, nós perdemos muito disso, né? Nós estamos auxiliando, sim, continuando mantendo este contato com as famílias, mas o dia a dia não está nas nossas mãos neste momento. Então, por isso, a palestra de hoje à noite. Em seguida, eu vou passar a palavra para a Cleus e para a Nadine, que vão apresentar o nosso palestrante. E já informo a vocês que, na sequência, nós vamos ter, nas próximas semanas, uma outra fala, trazendo uma especialista na área de fonaudiologia, pensando justamente no desenvolvimento da linguagem, que isso é importantíssimo, e a nossa ideia é que nós possamos compartilhar também esses conhecimentos com vocês, tá bem? Desejo a todos uma ótima palestra. Vou deixá-los agora, mas, na sequência, nós podemos voltar a conversar, tá bom? Uma ótima palestra a todos. Passo para ti, Cleusa, e para a Nadine. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Cleusa Beck, coordenadora da Educação Infantil. E, antes de dar continuidade a esse Cuidar é Básico, eu não posso deixar passar em branco a emoção que foi reencontrar todos vocês, tanto ontem como hoje, no reencontro da Educação Infantil ali no estacionamento do colégio. A alegria das nossas crianças motivou toda a equipe a querer, cada vez mais, estar juntinho de você. Então, foi um encontro muito importante, e amanhã nós teremos também mais um encontro com as turmas de nível 1 e nível 4. Estamos bem ansiosos e torcemos para que o tempo nos ajude a realizar esse evento. É com muito prazer, então, que agora eu convido vocês a participarem do encontro de hoje, quando daremos sequência aos nossos momentos de troca com as famílias. Nadine? Boa noite, eu sou a Nadine Cabral, sou psicóloga educacional, e junto com a Cleusa vou mediar o momento das perguntas, que vai acontecer mais em finalzinho da palestra. Nós teremos, primeiramente, a fala do nosso convidado, e os 20 minutos finais serão destinados aos questionamentos. As perguntas vocês podem enviar no chat, pelo chat que fica do lado direito da tela, durante o evento. Uma questão bem importante para ressaltar é que, devido ao tempo, talvez a gente não consiga responder todas as perguntas, mas caso vocês tenham necessidade, todos os canais e todas as equipes da escola estão disponíveis para atendê-las. Bom, então eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, é o doutor José Paulo Ferreira, ele é pediatra, médico de adolescentes, mestre em saúde coletiva, com ênfase no desenvolvimento infantil, membro do Comitê de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, e pai de duas meninas. O doutor José Paulo vai conversar conosco sobre os desafios deste momento, e vai trazer informações importantes sobre como apoiar e estimular o desenvolvimento das nossas crianças. Bem-vindo, José Paulo. Obrigado. Boa noite. Então, é um prazer, a gente já teve algumas vezes conversando aí no Farroupilha, e nós estamos enfrentando aí uma situação, um desafio novo, que é conversar dessa maneira, que eu estou conversando com vocês, vocês estão me assistindo daí, espero que a gente consiga fazer uma interação. Então, o chat é importante porque, mais do que eu falar aqui, é vocês irem vendo se o que a gente está conversando está de acordo com a expectativa de vocês, e vocês poderiam dar um feedback para nós, que é importante. E aí a Cleusa e a Nadine vão monitorando isso e vão me passando essas informações. Nós estamos metidos numa enrascada aí, com essa tal de pandemia, que já faz três meses, desde o dia 18 de março. E aí, obviamente, que a gente está preocupado assim, até porque não vai acabar tão cedo, isso vai pelo menos mais dois meses, que tem uma previsão de que a gente volte à rotina escolar por volta de julho, talvez para a educação infantil, ou talvez agosto. Isso aí vai ter agora dia 15 de junho, o governador vai dar, de acordo com o número de casos, vai poder trazer essas informações. Mas isso é uma possibilidade boa de julho estarem voltando para a educação infantil. Então, vocês que são pais, de crianças de zero a seis anos, o que realmente está preocupando vocês? A gente ficou, nesses três meses que já se passaram, ficou quase um mês e meio, sem atender até por pedidos da própria Associação Médica Brasileira, e depois começou a atender, porque a vida continua e a gente tem que atender os pacientes exatamente não na doença, mas no desenvolvimento infantil e na promoção de saúde. E a gente tem notado e está preocupado com isso, com vários aspectos de que, como foi exposto anteriormente, antes o colégio podia dar esse suporte que era super interessante e poder estar monitorando e acompanhando o desenvolvimento dessa criança junto com a família e que agora sobrou só para a família. Não que haja nenhum problema sobrar só para a família, mas não é uma família que está tranquila, uma família que está de bem com a vida, é uma família que está trabalhando, eventualmente está sem funcionário, porque funcionário também não tem o que deixar um filho, está em home office, dois filhos estudando no colégio, filhos maiores estão tendo que usar a internet, então está uma bagunça. Então, exatamente por isso que a gente vai conversar. Em tempos de pandemia, como é que fica o desenvolvimento infantil? Então, vamos pegar lá, piazadinha pequena lá, começa com seis meses, um ano, todas as etapas de vida têm seus desafios. Temos seis meses a introdução alimentar, a Cleusa falava dos primeiros dentinhos que surgem, a criança começa a caminhar, depois vai lá, começa a falar, tem os seus primeiros contatos com os coleguinhas, que é a interação, que é a socialização, aí vai ter fala, troca de fralda, tem uma montuíra de situações que se dão nesses primeiros anos que a Cleusa bem frisou, são anos bem importantes. Então, o que acontece? Quais são os riscos que tem essa criança em estando, não longe do colégio, mas longe de um convívio social que a gente está meio aprisionadinho? Então, eu queria trazer alguns detalhes para vocês sobre a nossa situação de agora e como é que a gente pode estimular ou ajudar, nesse momento, os nossos filhos para que eles tenham menos interferência nessa situação anômala e que a gente possa, daqui a um mês, um mês e pouquinho, estar voltando para as nossas rotinas perto do normal, porque, obviamente, ela vai voltar com algumas restrições, mas que as crianças possam voltar a interagir e voltar para o seu primeiro grupo social. Isso é interessante. O primeiro grupo social que a criança tem é a família. E o primeiro exemplo de realidade da vida é o colégio, a escola infantil, porque ele saiu da proteção do pai e da mãe e ele tem que se virar sozinho. E é super importante essa fase. Tirando a pandemia, vamos supor que a gente esteja numa situação linda, maravilhosa, sem problemas de saúde e os pais têm condições de deixar a criança até os seis anos com duas babás cuidando. A gente não acha interessante. E já acha interessante que a partir lá do seu ano, ou um pouquinho, a criança já arrume para o ambiente escolar, para a educação infantil, para poder ter uma vivência da vida como ela é. interagir com os colegas, saber trocar, saber esperar a sua vez, saber se frustrar. Porque a vida é assim, a vida é cheia de desafios bons, são importantes para a criança poder ir ganhando na experiência do seu desenvolvimento e ele tem um preço para isso. Então, nesse momento, o pessoal, a organizadinha pequena, está impedida dessa experiência positiva, está impedida dessa oportunidade. Então, como é que vocês, nós pais, porque eu tenho duas filhas em casa que a gente está passando por situações semelhantes, podemos organizar isso. Primeiro, uma ideia importante. Tem três meses de pandemia e vai mais dois, três meses com essas restrições mais intensas. Saindo de máscara, talvez voltando ao colégio com algumas restrições que os próprios colégios vão estar informando dos pais aos pouquinhos, saídas em menor quantidade. O fato de a gente estar podendo, na restaurante estarem abertos, na shopping sem estar abertos, não quer dizer para a gente passear, não é para a gente sair festeando e nem reunindo 20 pessoas num churrasco como tenha acontecido. Ainda é momento da gente ficar em casa. Então, eu queria trazer alguns dados da própria pandemia para depois a gente ver o que a gente pode aplicar disso em casa. Então, é importante entender que mesmo com essas liberações e eventualmente mesmo liberando o colégio, vão ter restrições no próprio colégio, de cuidados específicos que o colégio já está se preparando para isso, para poder oferecer segurança para os filhos de vocês. E óbvio que a gente já está, o colégio já está com uma assessoria com o hospital de Porto Alegre para preparar isso para vocês, mas então é importante vocês saberem quais são as características que a gente vai precisar ter para esses baixinhos circulares. Tem um dado aqui no Rio Grande do Sul que é super importante e que foi dito até pelo secretário Gavaro, que era auxiliar do Mandetta até pouco tempo atrás, que a semana que mais enche o hospital no Rio Grande do Sul nos últimos 15 anos é a chamada Semana Epidemiológica número 27, que divide as semanas do ano e a 27ª semana é 1º de julho. de 1º a 7º de julho, mais ou menos. E nos últimos 15 anos foi o maior uso de leitos hospitalares foi nessa semana. Por que eu trago isso? Porque nós estamos há 20 dias dessa primeira semana que vai começar. Então é super importante que ainda nós mantivemos, nós mantenhamos, perdão, os nossos filhos em casa e a gente mesmo, porque quanto mais tarde a gente começar a circular com maior intensidade, mais tarde a gente vai estar empurrando esse número maior de crianças e adultos em hospital. Tranquilizador. Do número de pacientes até agora, tudo eu vou falar do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Porque o Rio Grande do Sul está totalmente diferente, muito diferente, poderia dizer, São Paulo, região norte, Nordeste, que vocês estão acompanhando, que tem algumas situações bem intensas e bem difíceis. Aqui no Rio Grande do Sul, 99,5% dos pacientes que tiveram uma patologia mais intensa, necessitaram de hospitalização ou eventualmente de UTI, eram acima de 19 anos. Eu vou repetir, 99,5% dos pacientes que tiveram internação mais importante e que foram diagnosticados com Covid tinham mais que 19 anos. ou seja, só 0,5% desses 100, um para cada 200 foi em crianças. E mesmo assim, as crianças não tiveram um desfecho muito intenso, o que para nós é fantástico, para quem é pai, quem é mãe, é alentador. Ah, mas eu ouvi falar de um caso na França, 20 casos nos Estados Unidos. Quando a gente tem um país, ou pior, um mundo com 7 bilhões de pessoas, é óbvio que vai pegar uma criança, vai pegar um recém-nascido, mas no geral, 99,5% das pessoas são maiores de 19 anos. Isso eu trago para vocês para a gente se dar conta de que quando as crianças começarem a circular e vão ter que começar, elas não vão poder ficar em casa até a saída da vacina, como algumas pessoas gostariam e eu também gostaria, só que a vacina vai demorar talvez 2021 para começar a chegar no mundo e depois começar a chegar no Brasil. Então, se a gente se dá conta que a criança é pouco envolvida em patologias mais graves, isso nos tranquiliza. Saiu outro trabalho há pouquinho de tempo atrás que mostrava que as crianças não foram as grandes passadoras de bichinho, como se acreditava. A criança não pode ter contato com o avô ou com a avó porque a criança é assintomática e vai passar por um monte de gente. Isso não aconteceu no fim da história. Isso é bem interessante, porque se viu que a criança não é um risco a criança ir para o colégio, como se acreditava nisso, porque ela ia levar para os avós e para os pais. tanto que em alguns lugares na Europa, os colégios das crianças primeiro a abrir foram as escolas infantis, porque são as que estão passando menos no fim da história, porque são, por algum motivo genético, talvez que ninguém sabe, isso é importante, boa parte das coisas da pandemia a gente não sabe, é tudo novo, mas por algum motivo as crianças não passam tanto quanto se acreditava e ela é mais segura de uma criança estar circulando do que um adulto de 60, 65 anos estar circulando que eventualmente tem que trabalhar e coisa parecida. Então, depois dessas informações de que a gente não tem na criança, no filho da gente, o maior risco, só 0,5% das internações mais importantes, a gente não tem nas crianças aqueles maiores passadores de bichinha, então não são os que mais transmitem, o que nos dá um certo alento e tranquilidade, a gente não tem a vacina, o que nos traz uma certa ansiedade, e a gente não tem algumas respostas, então a gente vai ter que trabalhar com o imponderável. tá, mas e o meu filho, o que eu vou poder cuidar? Como a gente não tem escola como o nosso sócio, nosso parceiro nesse momento, a gente tem que estar atento a alguns detalhes. Então, o que a gente tem notado aqui? Primeiro, a gente tem aquelas situações de, digamos, consenso, a criança deve ter uma rotina boa, deve dormir tal horário, acordar tal horário, a alimentação deve ser mais ou menos assim, se espera que a criança caminhe com um ano de idade, que tire as faldas com dois, que largue o bico, que durma no seu próprio quarto em tal idade. Então, tem várias situações que são as situações que a gente sugere, que a gente batalha, que aconteça, e que são as ideais. Nós não estamos num momento ideal, nós estamos num momento de guerra, por um bichinho danado, desgramido, que a gente não enxerga, que é invisível, e que ele é ruim, porque a gente não tem ideia do que vai acontecer daqui a cinco, quinze, vinte dias, um mês, dois meses. Essa insegurança ou essa incerteza nos traz ansiedade. E essa ansiedade que traz para os pais, que somos nós, a gente passa para os filhos da gente. Então, como é que a gente vai cobrar, por exemplo, telas? Toda criança, abaixo de dois anos, não deve usar tela, e as crianças, acima de dois anos, podem usar tela, mas até duas horas por dia. Deve ter recriação, contato com outras crianças, o mundo deve ser bonito, e o sol deve ser florido. Não está acontecendo isso. Então, como é que a gente vai querer que essa criança, nesse momento, siga aquela coisa idealizada? Primeira coisa, vamos liberar os homens, vamos tirar a culpa da gente. A gente não tem condições, a gente só tem dois braços, duas pernas, da conta de tudo. Então, o que tem acontecido com uma família de classe média com dois filhos no colégio, e que pai e mãe, por sorte, ainda estão empregados? Duas pessoas trabalhando em home office. Dois filhos, ou educação infantil, que não está usando ainda de internet, coisa assim, e outro filho trabalhando ou usando computador durante o dia. Aí o pai e a mãe passam o dia inteiro na frente do computador, porque estão trabalhando, têm que batalhar pela vida, e falam, filho, tu só pode usar duas horas de tela, e agora o pai não pode dar atenção que o pai está trabalhando, que o pai tem que trabalhar. Aí eu falo, pai, quero um suco, e o pai lá numa reunião e tal, decidindo um planejamento, pai, vamos brincar. Então é muito difícil para o filho entender o que aconteceu, porque trocou. Quando a criança ia para o colégio, a criança estava no pai aí, do paraíso, tinha os amiguinhos, tem um ambiente que foi preparado para isso. A nossa casa, às vezes, não foi preparada para uma criança ficar oito horas, dez horas por dia brincando, e correndo de um canto para o outro em um apartamento de 70 metros quadrados. Então, essas situações é que a gente vai ter que se dar conta. A gente não tem como fazer o ideal agora. E não é culpa de ninguém. Ninguém escolheu esses morceguinhos danados aí para acontecer essa maluquice com a gente. Então, tirando a culpa e se cobrando um pouco menos, a gente consegue se adaptar em tempos de crise. Nós estamos num tempo de crise. Então, eu brinco assim, tudo que puder ser empurrado com a barriga para daqui a dois meses, e que não seja de sobrevivência básica, saúde, educação, hábitos de rotina e de ética, obviamente, a gente vai empurrar. Então, estava lá preparando para tirar a minha fralda dos meus filhos ou do meu filho, que seja, com dois anos de idade. Fechou justo agora. Está frio, vai esfriar mais ainda. Eu passo o dia inteiro estressado porque não consigo dar conta das coisas do que o consultório. A empregada não está indo em casa, então eu ainda tenho que cuidar da comida, limpar a casa, lavar a roupa, brincar com os filhos, levar o cachorro para passear. Esquece a fralda. Deixa para daqui a três meses. Então, tem algumas coisas que a gente vai poder empurrar com a barriga e outras não. Então, ficar atento ao humor do teu filho. Principalmente ao teu humor. Então, nada custa chegar de manhã cedo, a mulher se penteando, o marido se barbeando, que mesmo fazendo home office é bom se barbear, botar uma roupinha, nem que seja a parte de cima. A parte de baixo pode estar de short, de pijama, que ninguém vê, mas a parte de cima mais arrumadinha, até para a autoestima da gente estar melhor. E se perguntar, eu estou com bom humor hoje, eu estou com energia hoje para poder dedicar para as minhas atividades profissionais e para o meu filho, isso vai ser importante porque ele vai te demandar muito durante o dia. Tu está presente, ele está te vendo. por que o fim de semana ele pode brincar, pular na garupa, brincar de rolar e de segunda a sexta, das oito às dezessete e trinta, ele tem que ficar quietinho e se comportar. Não tem como. Uma criança de dez, doze, quinze anos, talvez entenda. Uma criança de um, dois, três anos é impossível. Eles não têm essa capacidade de ser alimento, de compreender que papai e mamãe têm que trabalhar. Então, a gente vai ter que preparar, e isso existe algumas técnicas, que inclusive tem que ser combinada com a equipe de trabalho que em alguns momentos do dia a gente vai ter que ter ferrolho. Ferrolho para a gente poder dar atenção para aquilo que é mais importante, que é o filho da gente. Mais importante dentro do âmbito que a gente está falando de educação infantil e desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, que eu tenho que trabalhar lá das oito às seis da tarde, por exemplo, como eu teria tempo para tomar um cafezinho, para ir ao banheiro, ou a hora do meu almoço, sei lá, da meio-dia, um e trinta, não sei como é que é, nesse momento que for meio-dia, um e trinta, ou for das dez às dez e vinte, ou das três às três e quarenta, seja o que for, eu desligo a tela do computador, esqueço o WhatsApp e falo, olha, eu volto, daqui a vinte minutos. E esses vinte minutos, como eu vou estar só com uma roupa bonitinha, eu tiro, põe uma camiseta, vou para o chão, sobra a barriga, sobra, brinco com os pezinhos, faço qualquer coisa para brincar e ter tempo para focar no meu filho. Então, assim, ah, filho, vai ligeirinho ali fazer uma coisa que o pai agora tem vinte minutos, e o pai agora vai tomar um suco e tal. Não, é focar no filho. E com isso, a gente consegue perceber as angústias, as ansiedades dele, e a gente tem que estar alerta para isso, porque isso aparece das maneiras mais, mais, assim, digamos, diferentes. Eu posso ter um filho que começa a comer demais, um filho que começa a comer de menos, um filho que começa a dormir durante o dia e de noite perde sono, um filho que possa ter mais sono porque quer passar aquele momento ruim, mais agressivo, mais choroso, mais demandante. Então, de alguma maneira, briguendo, irritado, eles dão um gatilho, dizer, olha, eu não estou de bem com a vida. E isso que o pessoal do colégio tem condições de, às vezes, perceber, através dos jogos, dos linkes, dos desenhos, dependendo da faixa etária, que vocês vão ter que estar mais alerta. o colégio não vai ter condições de fazer isso com vocês nesse momento. Mas que prejuízo que pode ter a educação infantil do meu filho ou o desenvolvimento infantil? Três meses, quatro meses, nada que seja impactante na vida além daqui a cinco, sete, dez anos. Claro que isso tem uma situação que teve um familiar que eventualmente teve uma situação de infelicidade, de óbito, coisa parecida. Não estamos falando do Covid, estamos falando de um luto, que isso pode estar no colégio funcionando, que a criança sofre igual, os pais sofrem igual. Mas, suponhamos uma situação que eu estou com a minha empregabilidade garantida, eu estou com uma vida razoavelmente organizada, ainda que não no colégio, a criança pode regredir, pode voltar a fazer xixi na cama, pode começar a ter seus medos e querer voltar para a cama dos pais, mas isso é temporário, porque, teoricamente, daqui a um tempinho, ou seja, daqui a um mês, um mês e meio, dois, as coisas devem voltar ao normal. A gente tem um fator que vai nos atrapalhar um pouquinho, que é o início do frio agora. Quando passou o coronavírus, o Covid passou na Europa, já passou no seu inverno, estava em pleno inverno, então foi muito intenso, muito triste e muito curto. A gente teve a vantagem de ter dois meses de telecine, não sei nem se tem telecine drama, mas tive muita tristeza e isso já começou a nos deprimir, porque a gente via Itália, via França, daqui a dois meses vai acontecer com a gente. As pessoas falavam, olha, vocês estão 24 dias, tinha até cálculos para isso, 24 dias atrasado, daqui a 17 dias e meio vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Isso começou a nos minar, isso começou lá em início de março. Nós começamos dia 18 de março quando as escolas fecharam, nem tinha começado aqui no Rio Grande do Sul ainda nada intenso, mas ninguém queria sair mais de casa, e foi super interessante porque a gente já começou a se deprimir por procuração. O que aconteceu? A Europa já safou disso, já estão começando a sair mais, está começando o verão lá, a luz, o sol são coisas importantes e até diminuem a depressão. E nós vamos começar o nosso inverno que teoricamente a gente já fica mais fechado, já sai um pouco menos e as saídas que nos eram permitidas eram geralmente em ambientes fechados, uma festa, uma casa, um restaurante, que agora a gente não vai estar saindo desse jeito. Ainda que possa, é permitido, eu acho que ainda tem que dar uma seguradinha, principalmente até essa porcaria da semana 27 aí que é início de julho, pelo menos para garantir que se caso um de nós, geralmente os pais, não os filhos, precisem de algum suporte, tenham recursos para procurar. Então, eu acho que não vai ter muito problema de desenvolvimento infantil nas crianças até 6 anos se a família estiver com algum equilíbrio emocional dentro do possível, obviamente. De novo aquela coisa, faremos o possível, não o ideal. Quem busca o ideal dentro de uma situação de crise, a frustração é garantida, o estresse é garantido. O possível, ele é muito mais, assim, dá muito mais segurança, muito mais tranquilizador do que buscar o ideal. Às vezes o bom é inimigo do ódio. Então, o que a gente tem que pensar para as crianças? Pegar as coisas que todo mundo já falou, lavar a mão, cuidar, quando sai, a gente acha interessante os dias bonitos, por exemplo, frios, mais bonitos. A criança não vai ficar dentro de casa. Hoje eu recebi um paciente aqui dia tarde que a criança era a primeira vez que estava saindo de casa desde o dia 18 de março quando quase as coisas começaram a fechar. Então, ela ficou sem sair de casa dois meses e meio. Então, eu não acho isso interessante. A criança não precisa ir para shopping, a criança não precisa ir para reunir cinco amiguinhos para jogar bola, eu acho que não é interessante isso, mas sair de máscara, crianças maiores de dois anos a gente já vai conversar sobre isso, dar uma voltinha com o cachorro, ou dar uma volta com o pai ou com a mãe na quadra, não é ir para o parcão, não é ir para o gazon, não é para a praça da encol, é para dar uma zopilada, carregar as baterias, isso é super importante. Então, quando a gente fala da questão da rotina, que é importante tanto para os pais do que é possível, como para as crianças, então combinar, por isso era assim, entramos em uma fria aqui, pai e a mãe vão trabalhar em casa, vocês dois vão ficar, um ou dois filhos vão ficar em casa também, porque ainda que tenha algumas atividades que o colégio manda, algumas atividades de vídeo, como esse teve ontem do drive-thru ali no Farroupilha, que são coisas bem legais, a grande maioria do tempo a gente está em casa. Então, nos momentos que é para brincar, a gente desliga celulares, tábuas, televisão e brinca, outra coisa que a gente acha interessante, como tem essas notícias dos jornais, não tem notícia boa, é só tragédia, morreu aqui, morreu ali, não tem leito, e as crianças vão absorvendo isso, elas vão ouvindo, então, se o pai e a mãe quer ver uma notícia, quer ver como é que está a situação que é importante, ou busca no celular, ou assiste com fone de ouvido, mas tirar a criança, a criança não precisa ficar vendo tragédia, já chega, nós já temos tragédia o suficiente, a criança precisa de pais o mais seguro possíveis, atentos, mesmo dentro do seu estresse, a gente vai ter que ter dois ou três momentos no dia, a gente vai desligar do trabalho, e vai pedir, chefe, eu preciso de 20 minutos que agora é a hora de eu estar com o meu filho, ou botando para deitar o soninho do meio da tarde, ou agora é a hora de eu fazer o lanche com ele, ou é a hora do meu almoço com a minha família, porque as empresas sabem, mas eu já tive relatos de empresas que o cara está ligado 24 horas no celular, então, o que era para ser facilitador para a família, às vezes ficou mais interessante para a empresa do que para a família, o cara ficou o dia inteiro, seis e meia da manhã já estava respondendo e-mail, porque tem fuso horário, dependendo da empresa, trabalha com outros fuso horários, então, a gente tem que cuidar disso aí, então, a gente tem que preservar o espaço da família. Nas dúvidas de vocês, não das de vocês, mas que tem chegado aqui para o consultório, primeiro assim, por que minha criança tem que usar máscara, afinal? Afinal, vai ter, quando voltar para o colégio, vai ter que ir de máscara. Então, a recomendação é assim, crianças acima de dois anos que já tenham habilidade, já tenham a facilidade de usar máscara, devem usar máscara. Abaixo de um ano de idade, ou crianças que se atrapalham por algum motivo, vão ficar sem máscara. E lembrando que a chance de uma criança de dois, três anos ficar de máscara o dia inteiro é pequena, então, até isso vai ter que ser planejado para quando ficar sem máscara ter menos gente circulando, isso, obviamente, não em casa, mas quando a criança sai na rua. Crianças que não podem usar máscara por algum motivo, os dois pais têm que estar sempre de máscara, porque a gente está ao usar máscara protegendo os nossos filhos. Então, isso é importante e vai valer por um bom tempo aqui no Brasil. Tive uma surpresa, a gente tem feito essas terem medicinas, falei com um paciente que eu tenho que está morando agora na Inglaterra há dois anos e que está retornando agora dia 16 de junho, eles retornam à educação infantil, e a mãe está com preocupações assim como vocês estão, e aí eu falei, não, mas é fácil, sai, vai sair de máscara, não tem problema. Não estamos usando máscara aqui na Inglaterra, pouca gente usa. Então, tem muitas coisas que são culturais que a gente está tendo, a gente não usou máscara, mas vai passar a usar por um tempo, até essas coisas se tranquilizarem, que provavelmente vai lá ser setembro, outubro, novembro, quando começar a esquentar. Então, a gente vai carregar um pouquinho disso aí. Quando a gente tem confinamento, que é essa situação de ficar quatro, cinco, seis pessoas da família confinadas, o que a gente tem? A gente tem estresse. Estresse, por mais que a gente ame o filho da gente, por mais que o filho da gente ame a gente, excesso de contato que a gente não estava acostumado, gera algum tipo de ruído. Então, de novo, tirar o peso do ombro, relaxar e relevar várias coisas. Respostas, querer dormir de novo com os pais, uso de telas um pouco mais do que a gente gostaria, não querer comer, eu comi mais por treino do que a gente gostaria. Então, óbvio que não é liberalidade, pode tudo, pode comer batata frita com Coca-Cola na hora do almoço, não, mas a gente vai ver que de alguma maneira as crianças vão lidar com essa frustração. Se eu estou falando com uma criança que está triste ou deprimida, ou mesmo um, nós estamos falando de casais aí, se um do casal está deprimido e o outro está percebendo, a gente buscar algum tipo de ajuda que às vezes pode ser um familiar, alguém que possa vir dar ajuda em casa, porque tem algumas pessoas que estão sofrendo um pouco mais intensamente que outros, principalmente as pessoas que estão ou com problema do emprego ou com problema nas suas próprias empresas. Então, a gente já falou que organizar o home office, explicar para as crianças que não é férias e que a gente tem situação que a gente tem que organizar, que eventualmente pai e mãe vão estar chateados e vão estar tristes e vão estar cansados, explicar, filhote, eu te amo de paixão, mas hoje o pai está bem cansado, bem sem paciência, então, se o pai, por acaso, falar uma coisa que te chatear, o pai já te pede desculpa de início, não é o que o pai quer, mas hoje o pai está, o consultório está cheio ou a empresa está cheia, mas do que puder liberar, tomar um banho para dar uma relaxada, vai lá e enche o baixinho ou o baixinho de beijo, para mostrar assim, eu tenho minhas limitações, eu não sou perfeito, mas eu continuo podendo te amar e podendo te dar a segurança que tu também está precisando, eu preciso da minha para poder gerenciar a casa, eu, pai e o mãe, e vocês estão precisando ter o pai e mãe seguros para poder dar a segurança que vocês precisam, então, essa é a atenção que a gente vai ter que ter, vai estar um pouquinho mais ligado. As questões, por exemplo, que muitas mães têm perguntado, como a gente está, teoricamente, circulando menos, circulando menos, não é ficar de castigo que nem esse meu paciente que saiu, não saiu durante dois meses, isso é ruim para a criança, ah, mas as consultas de supervisão de saúde, aquelas consultas de puricultura, eu estou com uma criança de seis meses, quatro meses, no início, os primeiros 45 dias, a gente sugeriu não sair, a gente não sabia como é que a pandemia ia se comportar, não sabia como o Rio Grande do Sul ia se comportar, à medida que começaram algumas coisas a ficar um pouco mais claras que o Rio Grande do Sul se mostrou o estado mais organizado, com a menor circulação de gente, a gente voltou a abrir nossos consultórios, e voltou a orientar que as pessoas voltem a fazer as consultas, óbvio que se a criança está doente, ninguém vai perguntar, até que está todo mundo mais estressado com isso, mas voltem a fazer as suas consultas de revisão, de supervisão de saúde, porque exatamente essa questão que se observa no colégio, que agora vocês estão sem esse suporte, o pediatra também pode acompanhar, fala, a questão do bico, da fralda, tudo que a gente está conversando agora, um pediatra com uma boa capacidade na hipercepção tem condições de ajudar vocês nesse momento de maior crise, então é importante aos pouquinhos ir voltando, a maioria dos pediatras está marcando consultas mais espaçadas, então pergunte se o pediatra já se adequou à situação do Covid-19, então consulta mais espaçadas, evitar aglomeração para um paciente não cruzar com o outro, para poder consultar com segurança. a mesma coisa vale para as vacinas, saiu semana passada a informação da Academia Americana de Pediatria que 55% das crianças abaixo de 6 anos estão com as vacinas atrasadas, claro, porque como tem aquelas vacinas que 2, 4, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, tem um monte de vacininha no início de carreira, é só parar 2, 3 meses sem sair de casa que atrasa, então a gente também tem recomendado que aos pouquinhos volte a colocar as vacinas em dia para não começar a acumular e não dar um azar na criança entre asmas se proteger do corona em que o risco dela é muito baixo e pegar, por exemplo, uma meningite e acabar se ferrando por uma situação que eu estava em casa escondido do corona. Então, eles passam por baixo da porta, então não adianta também ficar em casa escondido a não ser que a gente tivesse aquela história do menino bolha que fica escondido em casa sem sair que é uma tristeza do campo. Então, essas situações da consulta, a situação da vacina colocar em dia. A questão de circulação, por exemplo, que surgiu hoje detalhe, uma pergunta ah, mas então, afinal, eu posso visitar o avô e a avó? Tudo tem que ser com muita responsabilidade. Não existe proibição. Porque se eu posso ir no shopping, se eu posso ir no restaurante, teoricamente, eu posso ir na casa da avó, mas não quer dizer que eu vá na casa da avó que tem sete netos e que vou fazer festa e que vou fazer o almoço de domingo, como era a tradição. Isso ainda tem que dar uma esperadinha. Vai na casa da avó, que é importante para a avó, é importante para as crianças, é importante para a gente para a gente para ter aquela sensação, ufa, minha família continua existindo mesmo com essa maluquice que está aí. Pai e mãe de máscaras, filho acima de dois, três anos também de máscara e vô e vó já esperando lá de máscara também. Parece meio esquisito, mas não mata ninguém. Então vai lá, toma um cafezinho, dá umas gargalhadas, conta umas piadas e volta para casa depois. Mas já começa a fazer uma socialização, porque daqui a pouco, daqui a um mês, mesmo pouquinho, a gente está se preparando para voltar para o colégio. E os pais, por exemplo, pai que pode trabalhar em home office, sim, mas quem trabalha, por exemplo, com vendas, que trabalha, por exemplo, com atendimento direto ao cliente, que tem que voltar para um shopping, para uma fábrica e tal, que não tem como fazer home office. Essas pessoas estão sendo pressionadas para voltar e sem dúvida vão ser as primeiras que vão ter que ter um espaço para deixar as crianças quando for permitido ali pelo governo do Estado. Então, hoje eu trouxe esses detalhes para poder começar a discussão e espero que agora já comece a surgir algumas perguntas de que, sim, nós estamos em uma enrascada, mas por sorte ou por designos do destino, o Rio Grande do Sul passou bem, está passando bem. Hoje de manhã, saiu na Zero Hora, saiu nos meios de notícia, a ocupação de leitos está na casa dos 80%, ou seja, ainda tem vagas em leitos hospitalares, o que normalmente nos invernos não tem. Desses leitos, 13% a 17% estão sendo usados por gente com Covid, ou seja, mesmo os leitos estão sendo usados por outras coisas, infarto, diabetes, o AVC, então também não está aquela maluquice que está lá norte e nordeste que não tem mais espaço para as pessoas. Então, a gente está em uma situação um pouco confortável, o que não quer dizer sair e fechar, a gente vai se proteger da semana 27, ficando mais uns 15, 20 dias, ainda com esses cuidados um pouquinho mais obsessivos, não é ficar em casa de castigo, mas é poder já dar um pouquinho de circular e entender que se a gente se comportar bem, continuar fazendo o nosso tema de casa que é sair o mínimo necessário, a gente vai estar talvez preparado para julho, agosto, poder já planejar um retorno ao colégio com segurança, talvez já passado esse parte do inverno, pior que agora, fim de junho, início de julho, para a gente poder ter mais tranquilidade. Estou vendo a Cleusa e a Nadine surgir ali, vamos ver que tem dúvidas ou coisa que nos chame a atenção aí. Zé Paulo, é muito bom te ouvir, eu acho que nos tranquiliza como pais, como educadores, essa tua frase de liberar os ombros e tirar um pouco a culpa, eu acho que nos sensibiliza e nos conecta com as crianças muito mais, eu acho que a culpa ela acaba nos deixando muito mais distantes do que próximos da criança, então te ouvir sempre é bom, acalenta o nosso coração. As perguntas elas foram surgindo ao longo da semana dos nossos stories do Instagram, então vou para a primeira pergunta, tá? Tá. Que é com relação ao uso do bico, que é algo muito do nosso cotidiano e essa pergunta ela se relaciona muito com a escola, tá? Na quarentena vejo que a minha filha ficou muito mais dependente do bico, na escola ela aceitava a combinação de deixar na mochila, em casa ela não aceita, ela tem dois anos e meio, tiro agora a dentista já me orientou que sim, eu tinha trazido algumas questões sobre isso, mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Então, assim, a gente até falou um pouquinho sobre isso quando eu falei fralda, bico e outras situações, e situações de conflito, situações de estresse, a retirada do bico, a gente vai ter que tirar a criança da zona de conforto para proporcionar que ela possa ter um crescimento, ou seja, para que ela possa amadurecer um pouco mais do ponto de vista de desenvolvimento infantil. Eu não acho que é o momento agora, porque nós não estamos falando assim, tirar o bico, a criança está com dois anos e meio, esse exemplo que a Nadine trouxe, não estou falando de tirar com cinco anos, estou falando daqui a três meses, quatro meses, porque tu imagina que para tirar o bico de uma criança, e eu tenho uma situação clássica que foi em casa, a minha filha com dois anos e meio, sabia que eu detestava bico, e eu chegava em casa, eu botava seis bicos na boca do meu time, parecia aquela Maggie do Simpson, que ficava, era um troço horroroso, eu tinha uma raiva daquilo, e ela fazia para provocar. Aí um dia eu decidi, contra todos, contra a filha, contra as duas vós, a empregada, a cachorra, o vizinho, que eu ia tirar o bico dela. Ah, não vai conseguir, porque coitadinha, porque pobrezinha, eu levei 21 dias dormindo sentado ao lado dela, porque eu prometi que eu ia tranquilizar ela. no décimo dia eu até achei que pediatria era uma bobagem, que não dava mais, e eu comecei, ah, vou desistir, e azar, depois eu ponho um aparelho nos dentes. Mas eu tive coragem, acreditei no que eu fazia, e o dente dela já estava, parecia aquelas ferrovias tudo aberto assim, voltou tudo para o lugar, mas eu levei 21 dias dormindo sentado. Que pai e mãe vai ter condições de fazer uma situação, uma embretada dessa nesse momento? Esquece. Vai tirar o bico? Vai. Ah, mas é que no colégio ela tira. No colégio ela tem outras combinações, as outras regras, são outras situações em que ela aceita, porque em casa ela pode chutar a canela da mãe e pedir um beijo. No colégio ela não vai fazer isso. São diferentes. O ambiente de casa é o ambiente onde ela mais testa a gente. Se eu fosse vocês, não tem uma situação, ah, uma criança de cinco anos, tudo bem, mas nós não falamos uma criança de dois anos e pouco, deixa para daqui a três, quatro meses, sem estresse nenhum e sem nada no ombro. José Paulo, nós temos um questionamento em relação ao sono. tá? Então, meu filho tem cinco anos e tem acordado a noite toda, a partir da pandemia, né? Me chama e pede para dormir no meu quarto junto comigo e com meu marido. É fase? É quarentena? Já nem sei o que fazer. É fácil, eu também não sei o que fazer, porque imagina assim, uma situação de que a criança já dormia. Com cinco anos a criança, eu não tenho mais dados, mas provavelmente já dormia no quarto, já estava sozinha, e por algum motivo trocou. Então, se a gente for ver pelo olhar dessa criança, o que ela está demonstrando? Eu estou insegura. Insegura por os meus pais estão de bem com a vida? Será que naqueles tantos que morrem vai incluir algum familiar meu, meu pai, minha mãe, meu avô, eu não sei? Dizem que eu não posso vestir meu avô, meu avó, porque os velhinhos têm mais risco de morrer. Então, é muito difícil para uma criança lidar com uma situação dessa. Então, claro que se o pai e a mãe tiverem energia, o ideal é dizer assim, filhão, pai e a mãe estão contigo aqui, eu vou te ajudar a dormir, vou voltar contigo para dormir na caminha, está tudo bem, nós estamos passando uma situação que está bem atrapalhada, complicada, mas está todo mundo, se for a realidade, está todo mundo bem em casa, está todo mundo com saúde, mesmo que a gente não tenha o poder de poder ler o futuro de fazer não vai acontecer nada com a gente, porque eu posso estar bem aqui, posso ir para casa hoje, meu carro bater e amanhã não existo mais, mas não vou dizer todo dia para o meu filho, ó filho, o pai está voltando no consultório, mas caso o carro do pai bate ou morra, eu amo vocês. Não, a gente deixa para que a vida diga isso para eles. Então, se a gente puder garantir, não é mentir, se eu estou lá, por exemplo, com o pai e uma mãe com câncer e tal, ah filho, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, isso é mentir, porque a gente sabe que existe um risco iminente, mas os pais estão com saúde, poder passar filhão, fica tranquilo que nós estamos contigo aqui, nós estamos bem, essa é uma situação que está acontecendo com o mundo inteiro, parar de assistir aí, começar a ver se a criança está vendo isso tudo por vídeo, está assistindo o jornal nacional ou as porcaria que é só tragédia, que tu torça assim, sai sangue, mas é tranquilizar a criança e entendendo que talvez essa situação só se tranquilize quando a criança voltar também para a sua vivência social, o que são os coleguinhas, que é o pai e a mãe voltando a trabalhar na sua rotina e ela voltando para a sua rotina que ela está acostumada, isso tranquiliza também. Zé, surgiu uma pergunta bem legal, bem interessante, que é com relação à convivência entre irmãos, então a mãe cita assim, a convivência em família aumentou, os conflitos entre os irmãos também, foi pouca diferença de idade entre eles, mas os interesses são bem distintos, eles acabam brigando muito, converso e parece que piora o que faço para ajudar. Lembra que a gente falou há pouquinho tempo atrás que o confinamento gera ruídos, que é exatamente isso, isso não está acontecendo só na casa dela, está acontecendo na casa de todo mundo, eu tenho gato em casa, a gente brinca que gato não gosta de dono, gato gosta da casa para si, aí os gatos estão tudo olhando assim, o que vocês estão fazendo na minha casa, vocês não vão trabalhar, não vão para o colégio, saia um pouco, aí por exemplo, nós estamos tudo confinados em casa e os irmãos, que são irmãos, que até se gostam, brincam, mas brincam quando vão jogar futebol no colégio, quando vão na festa aniversário de uma outra criança que tem uma distração, nesse momento, às vezes ficar em casa só tem a parte ruim, que é, não mexe nisso, tem que dormir, tem que lavar a louça, está na hora de não sei o que, desliga o celular, então os pais também tem que cuidar, porque a gente tem que de alguma maneira oferecer para essas duas crianças e para os outros também, alguma coisa lúdica, lúdico não é assistir televisão, porque o teletelevisão, a gente briga, que é um hipnotizador por controle remoto, ele distrai a gente, a gente empurra com a barriga, mas lúdico é provocar, por exemplo, uma situação que a criança possa criar, uma brincadeira de um jogo de tabuleiro, isso infelizmente que é o quê? Requer tempo dos pais, mas é bem importante, então, por exemplo, brincadeira de piada, jogo de adivinhação, brincar com alguma coisa que a criança tenha que exercer alguma criação, alguma capacidade de troca, que não é o celular, que não é a televisão, porque a criança só recebendo, isso aí também é muito monótono, e se essas duas crianças que são de idade parecida, mas que têm interesses diferentes, eu sei que é difícil, mas pai e mãe podem pegar, um gosta mais, sei lá, de jogar xadrez, e o outro gosta mais de desenhar, e pai e mãe dão a dividir e afastar esses dois, e criar zonas de, digamos assim, de atividade para cada um, é mais difícil do que entender pelo menos os dois pais atuando em cima, né? Zé Paulo, bem nessa linha, né, que tu estás trazendo, tem questionamento também em relação ao tempo na TV, nas telas, para as crianças tão pequenas, assim, a gente sabe que tem uma orientação também, né, da sociedade de pediatria, a gente queria que tu pudesse trazer um pouquinho o assunto. É, a gente falou ali, no início, que assim, por exemplo, a orientação da Academia Americana da Cidade de Pediatria, é que crianças abaixo de dois anos não usem tela, nada, nenhum tipo de tela, nada, não é assistir televisão com os pais, mas a criança não ficar de posta a sua tela, do seu iPad, do seu computador, do seu celular, ou do celular de um familiar, e crianças acima de dois anos usem só duas horas de tela, que nos dias atuais, que pai e mãe estão oito horas cruzados no computador, é a mesma coisa de dizer assim, filho, não mexe nisso, mas o pai pode, ah, porque o pai trabalha, porque a mãe não sei o que, é difícil para a criança compreender isso, o que não vai dizer que vai ficar todo o tempo na tela, mas aí de novo, que é o que está mais faltando para a gente, que é energia e tempo, a gente tem que, para a criança sair da tela, tu tem que propor para ela uma coisa sedutora, uma coisa divertida, filho, larga isso aí, vai fazer outra coisa, vai brincar com os teus carrinhos no quarto, às vezes é sorte ter irmão, porque ele pega lá um irmão, pode brincar com o outro, então no caso esse, que os dois estão se batendo de frente, hoje eu recebi aqui também, dois crianças que brincavam, 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 agora um está com 13, o outro está com 10, um continua criança, o outro adolescente, aí o adolescente, já está aí teu irmão, eu se puder ficar longe dele, fico o máximo que eu posso, chegou uma época que agora as duas idades se separaram, aí o piado que brincava a vida inteira, talvez seja o caso desses dois que agora estão vivendo e conflitando, os pais têm que arranjar uma solução, e arranjar uma solução não é porque os pais estejam errados, é porque os pais são a única maneira dessas crianças se safarem numa situação de estresse, então tela sim, eles vão usar mais do que as duas horas, com certeza vão usar, mas em algum momento, e aí eu tenho sugestões, tem livros de piada, por exemplo, então por exemplo, a família se riúne na sala, lá apaga a televisão, desliga o celular, e vai, conta a piada do passarinho, do morcego, tem a piada do morcego que eu gosto de contar, tem um livro de charada, tem lá, com idades, todas as idades que tem, então a família tem que buscar essas coisas, banco imobiliário, banco imobiliário é ótimo, começa a jogar hoje, acaba na semana que vem, o pai fica demitido, mas tem várias alternativas, mas que requer tempo. Zé, uma questão que vem nos preocupando é com relação ao desenvolvimento motor, não é uma pergunta que surgiu, é uma pergunta que a gente vem conversando em equipe, vem conversando com as famílias, as crianças não estão mais frequentando praças, parques, elas estão cada vez mais, não tem como sair, então o que é possível fazer dentro do espaço da casa, tornar a casa um pouco mais criativa pra esse movimento, o que a gente pode inventar que sugere assim? Essa pergunta é super legal, saiu agora uma reportagem há um mês atrás, da Zero Hora, eu falo Zero Hora porque é o jornal que vem na cabeça, mas a gente fez uma matéria sobre como criar situações, na época a gente não estava nem saindo de casa, de criar circuitos internos dentro da família, da casa, e obviamente precisava de uma casa com um pouquinho mais de espaço, e aí teve um cara, um pai americano que marcou a casa dele, era uma casa que não era grande, a casa dele com aquelas fitas coloridas assim, que o Piazzino, o Piazzino dois anos seguia, tinha que pular a almofada, passar embaixo da cadeira, rastejava em cima da mesa, ia no sofá, ia brincar, por aquilo ali tu te divertia só vendo a criança, claro que é um pai criativo, que requer um pouco de tempo, mas se a gente puder lembrar do tempo de criança, nosso tempo de criança, a gente não tinha televisão, a minha televisão era das, sei lá, das 10, às 10 da noite tinha quatro canais, aí a gente ia para a rua, que a gente não está indo agora, mas a gente brincava de cinco marias, jogava bolita, tinha várias coisas que eram jogos em casa, e que a gente às vezes, por exemplo, quando chovia, que a gente fazia com os pais da gente, que era bastante interessante, de novo, precisava o quê? tempo, não vai ter uma solução de dizer assim, filhos, o pai fez um cronograma de atividades lúdicas e divertidas para vocês, sigam as instruções que o pai está trabalhando, impossível, então, nesse momento, a gente vai ter que, em algum momento, parar, frear, botar o calção e brincar, só que às vezes o adulto não sabe mais brincar, porque a gente transformou nossa babá eletrônica e perdeu essa mão. Tem sugestões na internet, tem vídeos na internet, a maioria deles em inglês, mas para quem fala inglês bem, o New York Times está com um programa só para pais, New York Times Parents, sugestões de brincadeira, todas as coisas que eu estou falando, tem saído, você pode se inscrever, e eles mandam news todos os dias, que é bem interessante, e mostra o que a gente está passando. Quem gosta disso aí, tem grupos no Facebook de pais, de como é que eles estão lidando com situações frente às crianças que não estão no colégio. Claro que, infelizmente, eu iria delas em inglês, mas tem maneiras de a gente se inspirar para poder criar para os filhos da gente em casa. E, Paulo, eu acordo muito com o que traz a importância do brincar na faixa etária das nossas crianças, principalmente da educação infantil, e até nós temos várias dicas no próprio site da escola, temos o Guia do Brincar, que foi elaborado pela equipe, playlist com músicas, os professores também estão enviando uma série de brincadeiras e de atividades para poder resgatar. Nós trabalhamos muito com a questão do descarte criativo, com a cicada, então, tem N possibilidades, realmente o que precisa é esse tempo para que possa haver essa interação entre as crianças e as famílias. Cudiu uma outra pergunta aqui em relação às sonecas, até que idade é necessário realizar as sonecas durante a tarde e se elas auxiliam na aprendizagem de alguma forma? Isso é interessante, porque, assim, o que acontece? Por que a soneca existe? Criança pequena, ela não tem energia, por exemplo, pega lá, uma criança de seis meses, um ano, um ano e meio, ela não tem energia para ficar das oito da manhã até as sete, oito da noite sem descansar, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar com menos capacidade de interagir. Então, a soneca serve e cada idade tem um periodozinho de soneca e nisso o colégio é muito legal porque o colégio consegue organizar que todas as crianças durante um determinado momento colocam uma rotina e elas aceitam com maior facilidade. Chega fim de semana em casa que elas querem ferver com os pais, não querem nem saber da rotina. Então, a soneca ajuda principalmente para a criança poder dar uma descansadinha para poder ferver as próximas três, quatro horas. Óbvio que uma criança de menor idade, seis meses, oito meses, precisa de sonecas não maiores, mas sim, maior número de sonecas durante o dia do que uma criança de dois, três anos. Ali para os dois, três anos, eu não sei como é que é porque como vocês têm as classes que vão mudando, chega uma hora que a soneca não é mais obrigatória, a produção dos colégios é assim, tem a possibilidade de dormir, mas se a criança já estiver um pouquinho mais madura e já quiser ferver, aí tem a hora do vídeo, a hora da música, que são coisas assim, também para baixar um pouco aquele ritmo, geralmente depois do almoço, para a criança baixar um pouco aquele ritmo para poder ferver de tarde. Então, ela ajuda a soneca, que é a cesta do mexicano, ela ajuda a organizar a criança. E tem estudos que mostram que adultos que têm isso como hábito, que tem, por exemplo, o México, o pessoal de origem mais hispânica, as pessoas conseguem render mais tempo. Então, tem algumas empresas, inclusive, que tem o canal moça lá e tem redes para o cara dar uma descansada 15 minutos, 20 minutos para o próprio adulto descansar. Então, ela é revigorante e é interessante. Mas não tem uma obrigatoriedade. Passaram lá 2, 3 anos, algumas crianças já não dormem mais. Não tem nenhum pecado nisso, desde que ela chegue no fim do dia sem estar irritada. Zé, surgiu uma questão com relação à reposição da vitamina D, se ela é importante nesse período que as crianças não tenham contato com a rua e até que idade é aconselhada com essa reposição. Tá. Eu vou permitir fazer uma propaganda que não é enganosa, vocês depois podem me xingar se quiserem. Eu tenho um canal de comunicação que chama-se Conversando com os Pais. Por que eu estou falando isso? Porque, desde que começou a pandemia, dezenas de dúvidas vieram e uma das que mais vieram foi assim, ah, mas meu filho não está tomando sol e que deve, eu não devo tomar vitamina D. Então, eu tenho produzido matérias e vídeos pequenos orientando os pais dessas dúvidas que a gente está conversando já está registrado lá, como é que está a situação da pandemia, o que a gente deve fazer, quando é que vai sair para o colégio, né? E a vitamina D tem um vídeo ali que mostra que ainda que a gente possa passar 3, 4 meses, que embora, por exemplo, no norte da Lapônia, lá, ver sol uma vez por ano, 15 dias, óbvio que faz reposição de vitamina D. Então, não é obrigatório porque a gente vai passar lá 2, 3 meses sem sair muito, depois a gente tem que começar a dar uma circulada. Mas se as mães estiverem mais inseguras ou mais intranquilas, podem tomar vitamina D, tem uma dose para a criança abaixo de 1 ano de idade e uma dose para a criança acima de 1 ano de idade, que não me cabe aqui dizer a dose, mas os pediados de vocês podem informar, não é uma obrigatoriedade, mas aquelas mães que estão mais intranquilas, ah, minha criança já está comendo mal, está trancada em casa, tá escrevendo vitamina D, a mãe fica tranquila, a criança fica bem, sem estresse de ter que sair para pegar os 15 minutos de sol do dia, e se tudo que a gente puder diminuir de estresse na nossa vidinha agora, nos próximos 2, 3 meses, nos ajuda. Bom, Zé Paulo, quero agradecer a tua participação no nosso programa Cuidar É Básico, poder dizer que nós estamos muito felizes com a tua presença, e deixar o convite aqui também para o próximo encontro, na próxima terça, que nós teremos um encontro com uma fonoaudióloga, e contamos com a participação de todos vocês, e nos nossos canais da escola, vocês podem acessar essa palestra e outras que já aconteceram. Muito obrigada, e uma boa noite para todos. Eu agradeço a chance, e ficamos à disposição. Obrigada, Zé Paulo, um abraço grande, até a próxima. Boa noite.